Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma hora saudável. É um prazer ter vocês, consultores independentes da Herbalife International e os nossos clientes premium. Eu me chamo Helena Klein, eu sou russa, moro aqui no Brasil, eu sou membro da equipe de Chairman's Club e a minha família tem um pouco mais de 30 anos junto à Herbalife. Hoje estou aqui para contar uma novidade. Vou apresentar em primeira mão sobre um lançamento. É um novo sabor de shake. Este sabor é de uma fruta conhecida aqui no Brasil, porém aqui ela não tem o mesmo sabor que nós russos conhecemos. Hoje em dia esta fruta é mais típica da Ásia Central, uma região vizinha da Rússia. E posso dizer que o sabor divino que eu conheço desde a infância foi muito bem preservado no nosso novo shake. Uma curiosidade, no passado as pessoas achavam que esta fruta era paradisíaca e apareceu aqui na terra acidentalmente. é um presente do céu. É por isso que este sabor é o mais vendido em nove países. É top de vendas no meu país, na Rússia. Vamos ver se você consegue adivinhar. É um novo sabor de shake. A cor é laranja. É sucesso de vendas na Rússia. Eu sei que muitas pessoas já adivinharam. Agora nós vamos ver um vídeo que vai desvendar o segredo para quem ainda não adivinhou. O seu jeito favorito de substituir a refeição acaba de ganhar um delicioso sabor. Melão, o shake da Herbalife Nutrition mais vendido em seis países agora no Brasil. Com os nutrientes na medida certa para uma refeição principal, com calorias balanceadas, 23 vitaminas e minerais, 19 gramas de proteína vegetal e muito cremoso. Novo shake melão da Herbalife Nutrition. Surpreenda-se com o delicioso sabor da fruta. Olhe essa cor. É o cheiro. É o sabor do melão. Também é muito cremoso. Na verdade, muitos de vocês já conhecem este produto, pois há algum tempo ele foi oferecido como prêmio em uma promoção. E na época, a aceitação dele foi acima do esperado. Eu também me lembro que na época da promoção, muitas pessoas no início ficaram desconfiadas, achando que não iam gostar deste sabor, pois não gostam do melão. Mas quem experimentou se apaixonou. E muitas pessoas pediram para ter este shake aqui no Brasil. E agora ele chegou. Além do sabor divino, este shake tem alguns benefícios exclusivos que você vai adorar. É proteína 100% vegetal. Não contém glúten. É sem lactose. Nós vamos curtir muito este shake e vai nos surpreender muita gente. E agora eu quero chamar o médico mais querido do Brasil, doutor Nathaniel Villunisky. O doutor Nathaniel vai falar sobre algumas dúvidas comuns que muitas pessoas têm sobre substitutos de refeição para controle de peso e estilo de vida saudável. Da minha parte foi isso. Beijo no coração e curta muito o nosso novo, delicioso shake de Milão. Uau! Gratidão, Helena! Helena, pessoal, uma das maiores honras que a gente pode ter é compartilhar um treinamento com um membro da equipe de Chairman's Club. E quando essa pessoa é a Helena Klein, que traz uma novidade tão maravilhosa, tão paradisíaca. Parabéns pela sua apresentação, Helena. Obrigado pelo carinho. E agora a gente vai saber tudo sobre substitutos parciais de refeição, como escolher o produto ideal para você. E substitutos parciais de refeição, pessoal, é uma maneira que nós da área da saúde, da área da nutrição, da nutrologia, chamamos sua excelência o shake. Eu gostaria de começar contando para vocês que em toda a minha carreira médica, em toda a minha formação, faculdade, especialização, residência, pós-graduação, eu nunca tive uma aula sobre substitutos parciais de refeição. Tudo que eu aprendi, eu vim aprender sobre a ciência dos substitutos parciais de refeição nesses 16 anos que eu faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. E eu quero trazer essa experiência, essa bagagem para vocês. Em primeiro lugar, é importante a gente se localizar que nós estamos vivendo numa verdadeira epidemia de obesidade. A Organização Mundial da Saúde já chama Globesidade. Isso quer dizer que hoje tem mais pessoas sofrendo e adoecendo por excesso de gordura corporal do que pessoas sofrendo e adoecendo por falta de nutrientes. Isso nunca ocorreu na história do planeta. Em todas as populações, aqui no Brasil, de cada 10 brasileiros, mais de 6 já têm excesso de peso. 60% da população brasileira adulta já tem mais gordura no corpo do que seria recomendado. E desses, 20% já tem a doença obesidade. Então, o que a gente está falando aqui é realmente um problema de saúde pública. E eu aprendi com os chairmans, com a liderança, com o pessoal da Herbalife Nutrition, que a gente deve muito mais focar na solução do que no problema. E para solucionar esse problema, a gente precisa entender por que a humanidade, por que os brasileiros chegaram nesse momento de epidemia de obesidade. Poucas coisas na área médica são tão matemáticos como o controle de peso. A gente chama balanço energético ou balanço calórico. Sempre, pessoal, que eu como mais energia, mais caloria do que aquilo que eu gasto, eu vou armazenar esse excesso sobre forma de gordura. Sempre que eu gastar mais ou comer menos do que eu necessito, eu vou utilizar essas reservas. Então, para entender esse balanço energético, o que a gente ingere? Só os macronutrientes, anota aí, proteína, carboidrato e gordura têm calorias. Vitamina não tem caloria, fibra não tem caloria, água não tem caloria, minerais não têm caloria. O que promove ganho de energia, caloria é proteína, cada grama tem quatro calorias. Carboidrato, cada grama tem quatro calorias. E gordura, cada grama tem nove calorias. E o meu organismo tem vários compartimentos para gastar energia. A gente tem o que a gente chama taxa metabólica de repouso, que é o que o corpo gasta para bater o coração, para o intestino funcionar, para o cérebro funcionar, que é aquilo que a gente está gastando de energia quando a gente está dormindo, por exemplo. Aí tem a termogênese obrigatória do alimento. É aquilo que eu gasto para digerir o alimento. Quando eu como arroz e feijão, quando eu tomo Suicelência o shake, quando eu tomo a NutriSoup, eu preciso gastar energia para digerir esses alimentos. A gente também tem a atividade espontânea, que é aquilo que eu gasto para falar, para pensar, para ir até a esquina comprar um jornal e voltar, e tem o que eu gasto de exercício físico. Qual é a importância disso? Que eu posso controlar aquilo que eu como e a maneira de gastar energia que está sob meu controle é fazer atividade física. Por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda, no mínimo, 150 minutos de exercício físico de moderado a intenso todas as semanas. Agora, pessoal, vem uma reflexão muito importante que eu tenho conversado com vocês há bastante tempo. Pergunto rápido, o que é mais fácil, emagrecer ou permanecer magro? Olha só, manter o peso saudável é muito mais difícil do que simplesmente chegar a esse peso. Então, quando a gente fala em manter esse peso saudável, em combater a epidemia de obesidade, a gente está falando em mudanças para a vida toda. A grande arma para combater a epidemia mundial de obesidade é o estilo de vida saudável e ativo. E aí vem, eu preciso ter esse estilo de vida, não é hoje, não é para emagrecer, não é para chegar nesse peso, é para chegar aos 120 anos na minha melhor forma de bem com a vida. Por isso que, muitas vezes, o nosso cérebro vai fazer aqueles gatilhos mentais, aquelas armadilhas, para a gente desistir do estilo de vida saudável. E eu preciso manter. Então, quando você, que é um cliente premium, você que é um coach da Herbalife Nutrition, estiver falando sobre esse estilo de vida, você tem que lembrar que isso é uma mudança para a vida toda. Eu, por exemplo, nos últimos 16 anos, eu não fico nem um dia sem tomar a linha completa de produtos da Herbalife Nutrition, sem me alimentar corretamente e sem fazer exercício físico na maior parte dos dias da semana. Então, quando o seu cérebro quiser sabotar, lembra que a gente precisa de metas a curto, médio e longo prazo. Curto prazo já tem benefício, médio prazo é adotar o estilo de vida e longo prazo é pensar na nossa longevidade, chegar aos 120 anos de bem com a vida. E quando a gente fala em shake como uma ferramenta, em Nutrisup como uma ferramenta para viver na sua melhor forma de bem com a vida até os 120 anos, muitas vezes a gente escuta de profissionais de saúde, de blogueiros fitness, de formadores de opinião não tão bem informados assim, que shake não substitui uma refeição. Alguém já ouviu esse tipo de comentário? Uma Nutrisup não substitui uma refeição. A gente vive num mundo totalmente regulamentado por marcos regulatórios. Quer dizer, não basta a minha opinião, o que o doutor Nathaniel pensa, o que a Herbalife Nutrition pensa. Existem agências regulatórias, como o FDA nos Estados Unidos, a EFSA na Europa, a Anvisa no Brasil, que determinam o que substitui e o que não substitui uma refeição. Então, olha só, a Anvisa fala que para um alimento ser um substituto parcial de refeição, para substituir até duas das três principais refeições do dia, ele tem que ter parâmetros. Por exemplo, para substituir uma refeição, não pode ter menos que 200 e nem mais que 400 calorias. Vamos olhar, o shake da Herbalife Nutrition tem entre 200 e 210 calorias. A NutriSoup, preparada conforme o rótulo, tem 202 calorias, quer dizer, perfeitamente dentro dos critérios da Anvisa para ser um substituto de refeição. Em relação à proteína, por exemplo, do valor energético total, para ser um substituto de refeição, de 25% a 50% tem que ser proteína. Olha só, o shake é 35% do valor energético de proteína, a NutriSoup é 34% do valor energético de proteína, então não é eu acho ou não acho, são verdadeiramente substitutos parciais de refeição. Em relação à gordura, em relação a vitaminas e minerais, vocês têm o quadro, então eu gosto de falar assim, opinião cada um tem a sua, mas a verdade, quem tem os marcos regulatórios são as autoridades de saúde. Quando a gente tem uma fórmula ou uma sugestão de preparo, a Herbalife Nutrition, os cientistas da Herbalife, não tiram do acaso, a gente tem que atender, contemplar essas exigências regulatórias, e quando você prepara Sua Excelência, o shake, quando você prepara a NutriSoup, conforme recomendado no rótulo, você pode estar certo que está atendendo exatamente aquilo que a Anvisa, no caso do Brasil, determina. E isso é muito importante, isso dá muita credibilidade, isso dá muita segurança. E quando eu tenho essa credibilidade, quando eu tenho essa segurança, eu estou pronto para solucionar o meu problema, para definir o meu objetivo. A gente tem, e isso está na portaria da Anvisa, isso é treinado a vida toda, desde que o Mark Ribos criou a Herbalife, nesses 16 anos, a gente tem falado, eu tenho falado, nos 25 anos que a Herbalife está no Brasil, 40 anos no mundo, agora 41, a gente fala isso. Se você quer reduzir de peso, você tem que, das três principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, até duas substituir pelo shake. Quando eu falo substituir pelo shake, é no lugar do café da manhã, tomar o shake. Não fazer como muita gente faz, toma o shake e ainda come pão de queijo, com suco, com bacon, aí não vai resolver. No lugar do café da manhã, um shake, e no lugar do almoço, por exemplo, outro shake. Até quando? Até você chegar no seu peso desejado. Lembra que eu falei que é mais fácil emagrecer do que manter o peso? Quando você chegou nesse peso desejado, até os 120 anos, pelo menos uma das principais refeições, eu, por exemplo, todos os dias, nesses 16 anos, eu não tomo outro tipo de café da manhã que não seja sua excelência o shake. Então, um shake por dia, junto com a boa alimentação, junto com a atividade física, junto com a hidratação. E se você quer ganhar massa muscular, se você quer recuperar peso perdido, faça as três refeições saudáveis, coloridas, e acrescenta até dois shakes por dia. Então, essa é a maneira, o segredo, a fórmula para ter resultado com o shake. Então, por que o shake funciona? Eu costumo falar, pessoal, que o problema da epidemia de obesidade é porque as pessoas comem muita caloria e pouca nutrição. Pensa, qualquer alimento que tem aí na rua da sua casa, que as pessoas estão comendo nesse momento, pode ter certeza, muita caloria e pouca nutrição. Se esse é o problema, qual que é a solução? É muita nutrição com caloria controlada. Quando um alimento tem muita caloria e pouca nutrição, a gente fala que ele tem alta densidade calórica. Quando um alimento como o seu excelente o shake, como a NutriSoup, tem muita nutrição com caloria controlada, a gente fala que tem alta densidade nutricional. Uau! Isso é importante você falar para o seu cliente, para a sua família, né? O shake da Herbalife Nutrition, a NutriSoup, funciona porque ele tem alta densidade nutricional, muita nutrição com caloria controlada. E essa combinação, muita gente me pergunta, doutor Natal, por que você sempre fala sua excelência o shake? A resposta é porque é uma excelente combinação de macronutriente e micronutriente. Proteína, carboidrato, gordura, vitamina, minerais, água, fibra, e tudo isso, junto com a boa alimentação, junto com o exercício físico, coloca a sua saúde no próximo nível. Você pode ver aí na tela todos os benefícios para a sua saúde física e para a sua saúde emocional que é essa combinação que esse equilíbrio nutricional do shake e da NutriSoup proporciona para você. E uma das coisas que me encantou é quando a Helena lançou o shake de melão é que ele é formado, o ingrediente proteico é a proteína isolada da soja. Pessoal, poucos nutrientes na natureza são tão saudáveis e recebem tantos mitos como a proteína isolada da soja. A gente considera a proteína isolada da soja como uma proteína completa. Olha só, a nível de aminoácidos as proteínas são digeridas até aminoácidos. Não importa se ela vem do soro do leite ou da soja o nosso corpo absorve aminoácidos. E lá na nossa célula o aminoácido não tem um DNA para saber se ele veio animal ou se ele veio vegetal. Ele é um aminoácido. Então a proteína isolada da soja é uma das pouquíssimas proteínas vegetais que é completa que tem todos os aminoácidos essenciais e um alto poder de absorção e digestibilidade. É importantíssimo lembrar que a proteína da soja ela é absorvida e digerida de uma forma super completa com toda a segurança. A soja é usada há mais de 4 mil anos pela humanidade. Homens, mulheres, todas as pessoas se alimentam com soja e nenhuma autoridade de saúde jamais criou nenhuma recomendação negativa para a soja. Nesse quadro aqui a gente pode entender um pouquinho como é que é o processo de fabricação da soja. Olha só, você tem o grão da soja que ele tem mais ou menos 42% de proteína, 33% de carboidrato, 20% de gordura. Ele é purificado até a farinha desengordurada da soja, a farinha crua, que ela já tem 50% de proteína, 43% de carboidrato, até chegar na proteína concentrada, proteína texturizada, que já tem 70% de proteína, mas anota aí, a Herbalife Nutrition em todos os seus produtos usa a proteína isolada da soja. Proteína isolada da soja é o grau mais puro, é acima de 93% de proteína, 3% apenas de carboidrato, ao redor de 1% de gordura, então assim, toda a qualidade da proteína isolada da soja, você vai encontrar nos produtos da Herbalife Nutrition. E para entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando, assistam esse vídeo super didático, super interessante, vocês vão adorar. Vamos lá? Você conhece a proteína isolada de soja? Considerada completa e de alto valor biológico, é uma excelente fonte de proteína vegetal. Após o processo de pulverização, o grão de soja se torna farinha crua, já com 50% de proteína em sua composição, passando por mais um processamento e então se torna proteína concentrada com 70% de proteína em sua composição. Mas esta não é a sua versão final, já que ela pode ficar ainda mais pura. Então, esta proteína passa por outro processo que diminui ainda mais a quantidade de carboidratos e gorduras, aumentando a composição para 93% de proteína, representando a forma mais refinada e pura da proteína da soja disponível no mercado. É praticamente isenta de odor, cor e apresenta sabor neutro. É uma proteína de origem vegetal e naturalmente isenta de lactose e colesterol. Agora que você já conhece os benefícios da proteína isolada de soja, que tal incluí-la na sua rotina? Você encontra esta importante proteína em diversos produtos da Herbalife Nutrition. Descubra sobre outros nutrientes como chá verde, ômega 3, fibras e muito mais em nossa série especial de vídeos. Olha que legal! Então, um dos temas desse nosso treinamento é você poder aprender o produto certo para o momento certo, para a hora que você precisa. Então, se você olhar a NutriSoup, você vai ver que ela foi especialmente desenvolvida para gerenciar o seu peso. A NutriSoup tem as características nutricionais semelhantes ao shake, só que com um sabor salgado. Então, olha só, a gente hoje tem três sabores de NutriSoup disponíveis no mercado. Para escolher qual é a NutriSoup ideal para você. Então, a NutriSoup creme verde ela tem 17 gramas de proteína, a NutriSoup frango e legumes 17 gramas de proteína e a NutriSoup carne com batata doce 18 gramas de proteína. Qual é a proteína do creme verde? 100% vegetal, proteína isolada da soja. Qual é a proteína da frango com legumes? É a proteína isolada da soja e tem a proteína do peito do frango. E qual é a proteína da NutriSoup creme de carne com batata doce? É whey protein com ervilha e tem um pouquinho da proteína da carne também. Por que que isso é importante, pessoal? Anota aqui, às vezes você é cliente prêmio, às vezes um familiar, às vezes alguém fala para vocês, ah, olha só, eu não quero comer proteína animal, eu quero comer somente proteína vegetal. Ok, você tem a proteína da NutriSoup creme verde. Ah, eu não quero comer proteína da soja por qualquer motivo, o doutor Natan explicou que ela é segura, que ela é saudável, mas eu decidi não comer proteína da soja, meu médico falou que não é para comer. Maravilha, você pode usar, por exemplo, a NutriSoup creme de carne com batata doce, que é somente a proteína animal, o whey e a proteína da ervilha e a proteína da carne sem a proteína da soja. E aí as vitaminas, minerais, fibras, tudo como a gente conhece. e você deve estar se perguntando se a NutriSoup tem proteína vegetal, tem a proteína animal, tem a proteína da ervilha, como os shakes, agora que a gente tem um shake de melão, uma delícia. Então, assim, a gente tem no portfólio de produtos, de substitutos parciais de refeição, aqueles só com a proteína isolada da soja. Por exemplo, o shake de melão, o shake, a NutriSoup creme verde, a NutriSoup frango com legumes. Se a gente quiser um produto só com whey protein, a gente tem a NutriSoup carne com batata doce. E se a gente quiser aquele blend, que eu considero maravilhoso, por que é maravilhoso? Porque você mistura as características saudáveis da proteína isolada da soja com a proteína do soro do leite, com o whey protein. Você tem o melhor dos dois mundos, você tem toda a linha de Sua Excelência o shake. Então, agora, você tem um produto ideal para cada situação. Ah, eu quero só a proteína vegetal, o shake de melão, as NutriSoups, creme verde e frango com legumes. Ah, eu quero só o whey, não quero soja no meu shake. Você tem a NutriSoup, carne com proteína da carne, da ervilha e o whey protein. Ah, eu quero o melhor dos dois, eu não tenho problema com soja, não tenho problema com soro do leite, eu quero chegar aos 120 anos na minha melhor forma. Então, você usa toda a linha de produtos, de substitutos de refeição. E, para explicar um pouquinho melhor isso, para fazer um resumo de tudo que eu falei, vamos assistir mais um vídeo didático, colorido, divertido e cheio de informação. Vamos lá? Agora que já aprendemos o que são proteínas, vamos entender as suas classificações de acordo com a qualidade nutricional. Elas são classificadas de duas formas, proteínas de alto valor biológico e proteínas de baixo valor biológico. Proteínas de alto valor biológico ou completas são aquelas que contêm quantidades adequadas de todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo, como o leite, carnes, peixes, ovos, soja e o soro do leite. Já as proteínas de baixo valor biológico ou incompletas não contêm todos os aminoácidos essenciais ao corpo humano em quantidades suficientes, mas são ricas em outros nutrientes. É o caso do feijão, ervilha, cereais, grãos, amendoim, castanhas e vegetais, por exemplo. O consumo de alimentos variados nos fornece os aminoácidos necessários. Inclusive, existe um método para avaliar a qualidade nutricional de uma proteína. Utiliza-se o PDCAAS, Índice de Aminoácidos Corrigido pela Digestibilidade Proteica. O PDCAAS pode variar de 0 a 1, de acordo com a quantidade de aminoácidos essenciais contidos na proteína e sua digestibilidade pelo corpo humano. As proteínas do soro do leite, whey protein e da soja são proteínas de alto valor biológico com PDCAAS igual a 1. Elas contêm quantidades adequadas de todos os aminoácidos essenciais e podem ser plenamente utilizadas pelo nosso organismo. Você sabia que o shake da Herbalife Nutrition é feito com proteínas de alto valor biológico? Com alta densidade nutricional, ele fornece proteínas, fibras e 23 vitaminas e minerais. A combinação destes nutrientes auxilia no metabolismo energético, sistema imune, na formação de músculos e ossos, no funcionamento do intestino, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, na formação de células vermelhas do sangue e na visão. Tudo isso faz do shake um super aliado da sua saúde. Além da praticidade de ter todos estes nutrientes em um copo, ele pode contribuir para a perda ou manutenção do seu peso, pois facilita a redução da ingestão calórica, promovendo uma dieta com calorias controladas e alta densidade nutricional, contribuindo para a manutenção e ganho de massa muscular, quando aliado a atividades físicas. Além de muito prático e rápido de preparar, os shakes são deliciosos e contam com uma extensa variedade de sabores que possibilitam diversas receitas muito além da bebida, para seu consumo não cair na rotina. Já tomou seu shake hoje? Ainda temos muito mais para falar sobre as proteínas e outros nutrientes. Acompanhe todos os vídeos nesta série especial. Pessoal, 16 anos que eu uso estes produtos, eu não fico um dia sem tomar a sua excelência, o shake ou a NutriSoup e vocês não vão acreditar. Muita gente me pergunta, doutor Nathaniel, você não enjoa de tomar shake todos os dias? E eu costumo perguntar, e você, o que que toma todos os dias? E a pessoa me responde, eu tomo café amanhã com pão, manteiga, café, leite, e vem perguntar para mim se eu não enjoo. Com todas essas opções de sabores, né? E também com as opções de receitas deliciosas. Entre no site, nos catálogos, aqui na tela tem um QR Code que você pode acessar receitas deliciosas. E por falar em delícia, por falar em sabor, eu quero dar um destaque todo especial para o convidado especial da noite, o nosso lançamento, shake de melão. Você também vai se apaixonar por esse sabor. Grave no seu coração, anote aí, 19 gramas de proteína 100% vegetal, sem glúten, 23 vitaminas e minerais, zero lactose. Então, lembra aquilo que a gente falou, se você é cliente, se seu familiar tem alguma restrição, lactose, soja, glúten, proteína animal, proteína vegetal, sempre no portfólio de produtos da Herbalife, você vai encontrar uma opção saudável, uma opção saborosa e uma opção que atende às suas necessidades. Finalmente, lembre-se que as pessoas prestam muito mais atenção naquilo que você faz do que naquilo que você fala. Se você quiser dar o discurso mais importante sobre o shake, faça como eu. Tome o produto. Esse produto é tão bom, é tão saboroso, é tão nutritivo, é tão seguro e é tão delicioso que até eu tomo. Nos vemos na próxima Hora Saudável, vem aí mais um vídeo com bastante informação e você que é cliente premium, não se esqueça de falar com a pessoa que convidou você para esse treinamento. Gratidão pelo carinho e nos vemos todos juntos cada vez mais saudáveis, cada vez mais felizes na próxima Hora Saudável. Helena Clay, equipe da Herbalife, família da Herbalife, você cliente premium, muito obrigado, gratidão. A Herbalife Nutrition traz uma novidade que vai acelerar você. Já pensou em conquistar a sua melhor forma e ainda concorrer a um prêmio incrível? Promoção Herbalife Nutrition Vida Saudável e uma BMW X1 X-Line novinha na garagem. Dá pra repetir? Repetindo! Uma BMW X1 X-Line novinha na garagem. E para concorrer é fácil. A cada 50 reais em compras você ganha um cupom. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Mas não é só isso. Você tem chances extra quando indica um novo cliente premium. A cada cupom que ele ganha, você ganha também. Isso mesmo! Chances dobradas de ganhar. Então comece a acelerar. Compre os produtos Herbalife Nutrition, mantenha um estilo de vida saudável e comece a torcer. Você pode ganhar essa incrível BMW X1 X-Line novinha na sua garagem. Seja um cliente premium Herbalife Nutrition, junte a galera e participe! Fale com seu consultor independente ou acesse www.promoçãoherbalife.com.br Consulte o regulamento.